História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de outubro de 1097, Primeira Cruzada, os cruzados liderados por Buemundo de Altevil, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, meu trigésimo primeiro avô, quatro vezes meu avô, chegam à cidade de Antioquia, na Síria. Buemundo de Altevil era sexto avô da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. A Primeira Cruzada, Cerco e Conquista de Antioquia, 20 de outubro de 1097. Os cruzados tinham ouvido o rumor que Antioquia tinha sido abandonada pelos turcos celjúcidas, pelo que se apressaram a tomá-la. Mas ao chegar aos arredores da cidade a 20 de outubro de 1097, verificaram que esta ainda estava ocupada e disposta a oferecer grande resistência, protegida por imponentes muralhas. Para além disso, a cidade era tão grande que os invasores não tinham homens suficientes para cercá-la eficazmente. Durante os oito meses do cerco, em que tiveram de combater contra um exército de Damasco e outro de Alepo, os cruzados passaram por grandes dificuldades. Foram forçados a comer até os próprios cavalos ou, conforme as lendas, os corpos dos companheiros cristãos que não sobreviveram. Estevão de Blois, Hugo e de Vermandois abandonaram esta expedição. Balduin de Idéce enviou dinheiro e mantimentos ao exército latino, apesar de não participar pessoalmente na ação militar. Face às dificuldades do cerco, Goemundo de Autovil, príncipe de Taranto viu a ocasião de tomar um domínio para si. Imediatamente ameaçou, com o pretexto da demora, voltar à Itália para trazer reforços, mas as suas capacidades estratégicas e a importância do contingente que o acompanhava eram absolutamente necessárias à cruzada. Por isso foi-lhe prometido tudo o que quisesse para continuar. Quando chegaram notícias da aproximação de Kerboga de Mossul, Goemundo pressionou um sentinela arménio, com quem tinha vindo a trocar comunicações, para permitir a entrada de um pequeno grupo de cruzados para abrir as portas da cidade ao exército principal. Devido ao longo cerco a que tinham sujeitado a Antioquia, havia pouco alimento e a peste alastrava-se. Aleixo I Comuneno, imperador de Constantinopla, meu trigésimo avô, quatro vezes meu avô, vinha a caminho para auxiliar os cruzados mas voltou para trás ao ouvir as notícias de que a cidade já tinha sido tomada. No entanto os cruzados ainda resistiam sem auxílio, moralizados por um monge chamado Pedro Bartolomeu que afirmou ter descoberto a relança do destino que ferir ao flanco de Cristo na cruz. Com este novo objeto santo à cabeça do exército, marcharam ao encontro dos muçulmanos, a quem derrotaram miraculosamente, milagres segundo os cruzados, que afirmavam ter surgido um exército de santos a combater juntamente com eles no campo da batalha. Buemundo de Altoville, príncipe de Tarante pretendeu tomar Antioquia para um seu domínio, mas nem todos os outros líderes concordaram, particularmente Raimundo IV de Toulouse, e a cruzada atrasou enquanto os nobres criavam partidos e discutiam. Historiograficamente entende-se que os francos do norte da França, os provençais do sul da França e os normandos do sul da Itália se consideravam nações separadas no todo do exército e que cada contingente se unia para ganhar poder sobre os outros. Este pode ter sido um dos motivos para as disputas, mas a ambição pessoal dos líderes terá também tido um peso muito importante. Entretanto, a fome e a peste alastravam, matando inclusivamente o único líder incontestado e principal unificador da expedição, a de Mar de Montanha. Em dezembro, a cidade de Mar Atanuman foi conquistada depois de um cerco, seguindo-se o marcante incidente de um massacre. Descontentos, os nobres menores e os soldados ameaçaram seguir para Jerusalém sem os seus líderes mais notáveis. Sob esta pressão, no início de 1099, Raimundo de Toulouse, o mais carismático devido à sua crença no poder da Santa Lança, liderou a marcha para a cidade santa, deixando Buemundo livre para se estabelecer no seu principado de Antioquia, o segundo estado cruzado. Buemundo de Altevil, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, nasceu em 1080 e morreu dia 3 de março de 1111, era filho de Roberto Buscardo de Altevil, duque de Apulia, Calabria e Sicília, e de Alverada de Buonalbergo, neto paterno de Tancredo de Altevil e de Fredizenda da Normandia, filha de Ricardo I, duque da Normandia e de Gonora de Crepon, princesa da Dinamarca. Buemundo de Altevil, príncipe de Taranto, foi o primeiro príncipe de Antioquia e um dos líderes da primeira cruzada. Era o primogénito de Roberto Buscardo de Altevil, duque de Apulia, Calabria e Sicília, com a sua primeira esposa alverada de Buonalbergo. Foi batizado com o prenome de Marco, mas passaria a ser chamado Buemundo pelo seu pai. Títulos nobiliárquicos O título de príncipe de Taranto não terá sido usado por Buemundo durante a sua vida, mas sim criado por Rogério II da Sicília, em 1132. Foi concedido retroativamente a Buemundo em 1153, como Antiosenus et Etterentinus Príncepes, príncipe de Antioquia e Taranto, no Códice Diplomatico Barese, e depois vulgarmente denominado de Príncepes Tarentinus, príncipe de Taranto. Durante a sua vida, Buemundo assinava documentos simplesmente como Roberto e do Cisfilius, filho do duque Roberto, até à tomada de Antioquia. O seu filho e sucessor Buemundo II, príncipe de Antioquia, referia-se ao pai como Magnus Buomundus, que pode ser lido como Buemundo Grande, devido à sua enorme estatura física ou aos seus feitos guerreiros, ou como Buemundo Velho, talvez para se diferenciar do filho, supostamente o novo. Por fim, devido à disputa que Buemundo de Altevil teve com o irmão, e com a subsequente diminuição do ducado de Apulia, foi chamado de duque da Apulia, duque Sapuliae, por alguns cronistas. Mas o título mais frequentemente usado durante a sua vida teria sido príncipe de Antioquia, Antiós nos Príncepes. A primeira cruzada Em 1096, Buemundo de Altevil acompanhava o tio Rogério I da Sicília no ataque à cidade de Amalfi, que se revoltara contra Rogério Borsa. Grupos de cruzados começaram a passar, atravessando a Península Itálica a caminho de Constantinopla. Motivado, Buemundo viu aqui uma oportunidade de criar um principado seu no Oriente. O cronista Godofredo Malaterra do século XI afirma claramente que Buemundo tomou cruz apenas com a intenção de conquistar terras gregas. O príncipe de Taranto organizou um exército normano, talvez um dos melhores da hoste cruzada. Atravessou o mar Adriático e entrou em Constantinopla pela rota que já antes tinha tentado seguir entre 1082 e 1084. Teve o cuidado de observar a estratégia política de Aleixo I Comenino, imperador de Constantinopla, meu trigésimo avô, quatro vezes meu avô, quando chegou a Constantinopla em abril de 1097, prestou homenagem ao imperador. Este exigirá aos líderes da cruzada o juramento de lhe entregarem as terras reconquistadas aos muçulmanos. É possível que Buemundo tivesse negociado com Aleixo sobre um principado em Antioquia. Se o fez, não terá sido encorajado pelo bizantino. De Constantinopla à Antioquia, Buemundo de Alteville foi provavelmente o principal líder da primeira cruzada, é de Real Sarp, que sob a sua liderança, a primeira cruzada conseguiu atravessar a Ásia Menor, ao contrário das cruzadas subsequentes de 1101, 1147 e 1189, que falhariam. Homem político, Buemundo de Alteville usou o entusiasmo dos cruzados para os seus próprios fins. Quando o seu sobrinho Tancredo se separou do exército principal em Heracleia-Sibistra, atual cidade de Erli, Turquia, para tentar estabelecer um entreposto, cruzado na Cilícia, o que ajudaria Balduim de Bolonha a fundar o condado de Idessa, a sua manobra pode ter tido já uma intenção de preparação para a criação do principado do seu tio. Buemundo de Alteville tornou-se um dos mais importantes líderes cruzados. No cerco de Antioquia jogou muito bem as suas cartas e, por fim, assumiu o controle exclusivo da cidade, que não entregou a Bizâncio como tinha prometido, mas manteve-a para si. Príncipe de Antioquia Enquanto Jerusalém era tomada pelo resto do exército cruzado, Buemundo de Alteville consolidou o seu poder. Um infeliz incidente que lhe aconteceu, ficando cativo durante três anos pelo sultão de Mosul, quase arruinava as suas ambições. No entanto, ele vingou-se quando, em 1105, depois de destruir o exército do sultão em Arran, negociou a rendição de Alep, tornando-se após a anexação, o mais poderoso príncipe cristão do Levante. Isto dificultou desde então as suas relações com Balduino II de Idessa, seu aliado em Arran, que constatou que Buemundo de Alteville conquistara uma grande cidade só para si. Família e descendência Do casamento entre Buemundo de Alteville, primeiro príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto com Constança, princesa de França, minha trigésima primeira avó, quatro vezes minha avó, filha de Felipe I, rei de França e de Berta da Holanda, nasceu. Buemundo II de Alteville, príncipe de Antioquia que casou com Alice de Retel, meus trigésima avós, quatro vezes meus avós.